Olha, homem tem carro fuzilado em Guarulhos, da Grande São Paulo. A polícia investiga a motivação do crime. Sandra Redivo, põe na tela, latino. O carro ficou assim, cheio de marcas de tiros. A perícia ainda não concluiu o laudo, mas segundo os vizinhos, foram muitos disparos. Mais ou menos uns seis tiros. Estava lá para dentro, mas eu não vi movimento nenhum. O crime aconteceu por volta das dez e meia da manhã, nesta rua em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. A vítima estava dirigindo, quando foi abordada e recebeu os tiros. A polícia ainda busca pelas câmeras de segurança em frente às casas, para saber como foi essa abordagem. O que já se sabe é que quem atirou mirou na porta do motorista, principalmente no vidro, que foi estilhaçado. Datena, os moradores aqui da região disseram que essa rua onde o crime aconteceu, ela não tem saída. Existe sim um pequeno acesso do lado de lá, mas ele vai dar direto em uma comunidade. E as pessoas só conseguem passar a pé. A vítima que estava nesse carro saía desta rua quando tudo aconteceu. Os moradores da rua só saíram das casas depois que não ouviram mais os disparos. Eles não viram ninguém, apenas a vítima, dentro do veículo. Não vi ninguém. Só o carro aí mesmo, pronto. Não vi ninguém. Quando saiu, já não tinha mais ninguém? Ninguém. A vítima é um homem de 45 anos que estava sozinho no carro. Ele foi socorrido até o hospital. Os vizinhos disseram que ele não mora na rua, mas era sempre visto pela região. Agora, todos estão assustados. A pessoa fica com medo, né? Do jeito que andam as coisas, né? A pessoa é uma bala perdida, a pessoa morrer. Fácil, né? É complicado. Para morrer é fácil para caramba. Agora, saber o motivo que matou, a polícia vai descobrir. Levou tanto tiro. Isso aí não pode ser tentativa de homicídio. Provavelmente, alguma bronca, algum rando, levou muito tiro no carro. É impressionante.